Bom dia, bom dia família! Eu sou o Roberto Ferreira, estou de volta no Cantinho da Arte hoje para uma dica para vocês, com certeza vai ser muito bacana, muito bacana mesmo. Espero que vocês gostem dessa dica de hoje e por favor, fica comigo aí e pedir para o Espírito Santo de Deus e nos fazer companhia nessa manhã, que ele possa visitar você onde você se encontra nesse momento e me fazendo companhia aqui também e assim conduzir os nossos trabalhos, nos orientando, nos capacitando para lindos projetos, para que o nosso trabalho possa ficar realmente bacana. Meu povo, o seguinte, eu andei fazendo os vídeos anteriores, foi até uma live, não deu para concluir devido a alguns probleminhas técnicos que deu. Agora nós vamos trabalhar com vocês aqui de uma maneira bacana. No decorrer desse vídeo tem várias dicas para vocês importantes. E eu espero que vocês, por favor, fiquem aí ligadinho comigo aí, não vai adiantando o vídeo não. Se você tem muita coisa para fazer agora nesse momento, então pare, depois você retorna no momento que você não vai perder nada, tá bom? Então vamos lá então. A gente vai fazer um trabalho bacana com vocês aqui hoje. A gente vai trabalhar com essa folha aqui. E se sobrar tempo, vou trabalhar com essa folha aqui. Olha só que bacana que é. Que ideia interessante que eu vou passar para vocês aqui hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês já estão curiosas, por favor, continue aí comigo. A gente vai iniciar fazendo o seguinte. Essa folha é uma folha de hortência. Ela tem essas nervuras bem grossas, onde você passa o dedinho e você sente que ela tem um alto e baixo relevo. A gente vai usar esse alto e baixo relevo ao nosso favor. Então, para a gente trabalhar nessa folha, a gente vai fazer o seguinte. Vamos trabalhar com o clareador. Olha, é tipo vocês já têm uma experiência com folha. Então, é legal demais você fazer esse trabalho aqui. Então, aqui eu estou colocando um pouquinho do clareador. Eu quero essa folha nos tons mais verdes. Então, eu vou trabalhar aqui com esse tom de verde. Aqui eu estou com o verde pistache. Olha, eu estou depositando a minha tinta, deixando uma carga de tinta aqui generosa. Faz de conta que eu estou pintando essa folha. Trazendo aqui a natureza para dentro da minha casa, no meu cantinho da arte. Agora, eu já estou entrando com o verde musgo. Olha, esse é o verde musgo. Então, aqui a gente vai intercalando essas cores. Olha só que bacana que é. Então, eu imagino que eu estou pintando a minha folha. De um jeitinho bacana, de um jeitinho simples. Vou colocar um pouquinho do verde oliva por aqui agora. Eu quero que essa folha fique bem bonita. Então, a gente vai fazendo esse procedimento. Nessa parte de dentro, onde eu sei que as minhas folhas geralmente têm mais sombras. E aqui eu já entro com um pouquinho do sep. Eu posso virar um pouquinho o trabalho para o meu lado, porque eu quero fazer isso aqui. Eu estou pintando essa folha aqui. E vamos novamente com os tonzinhos. Aqui eu não estou lavando meu pincel, estou indo diretamente com ele aqui, porque eu quero essa camadinha de tinta bem generosa nessa região. Então, olha, que bacana que é. Eu posso pegar o auxílio de um cabinho no pincel, para eu fazer isso aqui, ó. Para eu conseguir escorar aqui. Eu espero que a imagem esteja bem focadinha aqui, para vocês entenderem bacana. Olha só, que legal, que interessante. Então, a gente vai trabalhando com esse recurso. Vou colocando mais um pouquinho de tinta. O tecido que você vai utilizar para você trabalhar com esse carimbinho. Você vai utilizar esse tecido de algodão, que é esse tecido mais macios, que automaticamente você vai, assim, conseguir um efeito melhor. Entendeu? Olha só. Mas, por favor, fique comigo aí, porque a gente vai ter outras dicas para vocês aqui, bacana. Onde vocês vão aprender um monte de coisa especial aqui hoje, tá bom? Olha só, pessoal, que vida que eu dei para ela, né? Eu espero que ela esteja bem úmida, assim, para a gente fazer o nosso carimbinho aqui. Então, hoje a gente vai trabalhar aqui, isso aqui, com os acabamentos direitinho, para que vocês possam, assim, estar entendendo. Aqui eu vou estar levantando essa folha para o meu lado, vou reservar essa bandeirinha para cá. Eu quero essa folha, mais ou menos, nessa posição. Então, eu vou girar a minha mãozinha aqui, com jeitinho, e vou colocar essa folha aqui, ó. Vou colocando essa folha. Olha só, coloquei, vou vir por cima aqui agora, apertando. Apertando mesmo. Você vai colocar uma pressão na mão. Ó, aperta com o dedinho, porque eu quero que o que está aqui de tinta, passe para o meu tecido, tá? Olha só, eu estou ainda apertando. Faz de conta que isso aqui é um carimbinho, tá? As folhas são dúvidas de muita gente. Aliás, seja bem-vindo você, que está chegando agora, aqui no Cantinho da Arte, no nosso canal. É um canal bacana, é um canal família, que recebe a sua família, de um jeitinho bem especial mesmo. Vou dar um pouquinho mais. Então, quanto mais você puder apertar, é bacana, porque essa tinta vai entrar na trama do seu tecido. Porque quando você está com o pincelzinho, ela já entra. Olha só, perceberam que ela sai um pouquinho meio que falhadinha, né? Saiu falhadinha, a gente já volta no retoque. Agora, eu vou utilizar as cores que eu utilizei ali, ó. Vamos lá, então. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse tonzinho de verde aqui e já vou vir aqui em cima, corrigindo aqui, ó, essas viradinhas aqui, ó. Eu estou já corrigindo essas pontas. Aqui eu estou com o tecido cinza, é um tecido mais escuro. Mas ele é bacana de trabalhar com ele aqui. Então, ó, a gente vai preenchendo esses espaços que ficou vago, mas sempre respeitando o limite do que foi já o carimbinho ali, ó. Igual, por exemplo, aqui em cima, que eu usei o verde oliva. Então, eu estou utilizando aqui também, ó, o verde oliva, ó. Que eu vou endireitando a minha folha, ó. Mantendo as nervurinhas que eu adquiri com com a outra folhazinha que eu apertei aqui. Olha só. Não é difícil. É bem gostoso fazer esse trabalho. Vou colocar um pouquinho desse amarelinho aqui na minha área de luz aqui, ó. Agora nós vamos trabalhar as nervurinhas dela. Na área da nervurinha dela, eu vou pegar um pouquinho do do branco aqui, ó, de um lado e um pouquinho do sépia do outro lado. E eu vou fazendo isso aqui agora, ó. Vou trabalhar aqui, ó. Coloquei a tinta aqui, ó. Vou com a minha mão mais ou menos aqui flutuando, ó. Fazendo isso. E vou seguindo aqui, ó. Os risquinhos que ela já tem. Que ela já me mostra onde vai ficar, ó. Tá vendo, ó. Aqui sim tem um. Aqui tem outro. Aqui tem outro, ó. Então automaticamente já vai me mostrando aqui, ó. Olha só. Que bacana. Tá vendo? Sai uma folha bem bonita. Bem bacana mesmo. Se fosse um tecido branco, ela automaticamente, ela ia destacar melhor, tá? Aí se você quiser, por exemplo, ah, eu quero colocar aqui, Roberto, uma dobra nessa folha. Você vai pegar aqui, ó. Fazendo esse movimento, ó. Repara que você consegue trabalhar de uma maneira bacana e a sua folha já sai desenhadinha. Né? É um jeitinho simples de fazer folha. É um jeitinho simples, mas que funciona. Por exemplo, não vai ficar aquela folha de qualquer maneira. Que você fica aqui, eu tô corrigindo algumas imperfeições que ela tem. Porque ela não tinha as imperfeições na hora que eu tirei lá. Não ficou? Agora eu já não tô aqui corrigindo, ó. Já vai colocando tinta onde você achar que eu preciso colocar. Porque você já está vendo o que precisa ser feito aqui, ó. Olha só. Você vai retocando o seu trabalho, ó. E fica uma folha bacana demais. Pelo menos pra mim, que tô aqui ao vivo vendo, tá bacana. Se vocês já estão gostando, já vai deixando seus comentários, deixando seu joinha aí. Já vai compartilhando. Porque de repente você tem essas folhas lindas no seu jardim e você não sabe o que vai fazer com ela. Esse tecido é um tecido mais emborrachado. Então, ele fica meio que assim. Meio marcadinho. Mas eu estou gostando muito do resultado. E com esse resultado, eu vou fazer a outra folha agora. Uma folha de inverno. Olha só. Eu tenho essa folha aqui que é uma folha mais de inverno mesmo. O que eu faço? Pra depois eu colocar a digitalzinha dela. Vou ter que tirar essa pontinha dela aqui, ó. Ó. Então, eu retiro essa parte dela aqui. E vou trabalhar de uma forma diferente com ela, ó. Vamos trabalhar com cores mais, assim, essas folhas mais velhas, né? Como que faz essas folhas mais velhas? Pois estou utilizando o sepia, siena natural, um pouquinho de cerâmica e, de hora, de vez em quando, um pouquinho de luz, tá bom? Mas, então, aqui é bem tranquilo mesmo. Então, aqui eu já tenho o clareador. Vou estar aplicando aqui o clareador. O clareador, ele me ajuda o quê aqui? Na hora aqui de molhar a minha folha pra ficar mais hidratadinho, né? Então, deixa eu colocar mais pra cá que dá pra vocês visualizarem melhor. De repente, minha mãozinha está na frente aqui. Minha mãozinha nada, né? Estou sendo generoso. Minha mãozona mesmo, ó. Então, aqui eu estou aplicando o clareador. Agora, vamos entrar com siena. Ó. O meio dessa folha é mais ou menos por aqui afora, ó. Estou com siena. Juntamente com siena, eu entro com um pouquinho do cerâmica. Olha. É uma folha com cores diferentes, ó. Então, eu estou colocando essa tinta. Não estou me preocupando com o jeito que ela está ficando aqui. Eu estou depositando a minha tinta. Ó. Fazendo isso aqui. Do outro lado, vou entrar com um pouquinho do sep. Aqui nessa região. O sep é uma cor bacana. Então, nós estamos com as cores aqui, essas cores mais de... Desse período de frio agora, onde as folhas caem mais, Elas recebem esse tom. Um tom mais envelhecido. Ela envelhece e cai. E depois, quando chega o verão, automaticamente tudo brota de novo. Aí vem novas folhas. E é muito bacana. Faz de conta que ela está ainda com alguns tonzinhos de verde, ó. Porque ela ainda não está ainda toda... Toda seca, né? Então, você coloca um pouquinho desse verde aqui. Tem que um pouquinho do amarelo ouro também, ó. Faz isso aqui, ó. Ó. Que eu estou depositando a minha tinta. Deixando um excessozinho de tinta. Olha só que tonalidade bacana que deu. Ela é uma folha mais repelutada. Essa aqui, pra vocês identificarem melhor aí. Ela não é uma folha de uva. Porém, ela lembra a folha de uva. Ela é uma folha de bergânia, tá? Então, olha só. Peguei a folha aqui na minha mãozinha. Com jeitinho. Vou limpar minha... Minha área de serviço aqui, ó. Que eu quero essa folha aqui, assim. Nessa posição. Então, aqui, ó. Vou com calma aqui agora. Com jeitinho. Ó. Faço isso. Coloquei a folha aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir com o meu dedinho por cima aqui, ó. Ajeitando aqui, ó. E eu espero estar ajudando vocês, tá, meu povo? Porque o objetivo aqui do canal é levar até vocês novidades, né? E é uma novidade boa. Que eu quis compartilhar com vocês. Que é uma coisa que funciona realmente. Tá? Não tem nada aqui de fantasioso, não. É um trabalho funcional mesmo. Porque aqui, ó. Você vai apertando, apertando, apertando. E o resultado vai surgindo. Vai com calma. Aqui você não pode ter pressa, não. Porque o trabalho que você teve que fazer foi só colocar a tinta. Depois você vai vir o quê? Corrigindo. Porque como eu disse pra vocês, esse tecido é um tecido colorido. Se fosse um tecido branco, o resultado seria diferente. Então, em cada material que você trabalha, você tem, assim, uma resposta. E olha só essa resposta que nós tivemos aqui. Que coisa mais linda. Fala a verdade. É impressionante, né? Então, essa folha, ela ficou tão, assim, perfeita. Que agora eu só vou dar uns acabamentos em volta dela, ó. Eu estou aqui com o meu pincelzinho filete. Estou com o pincelzinho filete. A gente não pode desistir da aula de forma alguma, tá? Porque tem pessoas que, às vezes, começam a assistir um vídeo e falam, ah, meu Deus, tem mais coisa pra fazer. Agora não vai ter jeito. Então, quando você tiver um tempinho, você vem. Aqui eu estou com o pincelzinho filete. A tinta bem diluidinha, tá? Eu estou fazendo tipo um contorninho aqui em volta da minha folha, ó. Ó, com esse tãozinho aqui. Você viu como que ficou uma folha maravilhosa. Maravilhosa, perfeita mesmo. O resultado é surpreendente. Faça pra vocês verem aí. E depois vocês me mostram. E se vocês quiserem entrar comigo lá no Instagram. É o meu Instagram, é Roberto Ferreira Artes Plásticas, tá? Lá vocês vão conseguir falar comigo, mostrar os trabalhos de vocês. E ali eu vou estar dando dica pra vocês. Sugestões de vídeos que vocês quiserem, vocês sugerem pra mim, tá? E você que já é membro, nós temos um grupo aqui, dos membros, no WhatsApp. Onde você conversa comigo, você tira dúvida comigo. Aliás, quero agradecer a você que já é membro aqui dessa família, do nosso canal, que está me ajudando. Tem pessoas que estão perguntando, Roberto, como que faz pra ser membro? Eu gostaria de ser membro do seu canal. Na realidade, o que eu posso falar pra você hoje é que você tem que seguir lá as diretrizes lá. Só você apertar em cima, seja membro, você vai ver como que funciona. Eu sei o valor. O valor é simbólico mesmo. Tem de R$5,00 por mês e de R$8,00. Aí você escolhe qual o valor mais acessível pra você, tá? Que eu acho assim que vai ser bacana demais. Porque é muito bom quando a gente ajuda alguém, né? Que aí a gente pode conversar, a gente pode tirar dúvidas. A gente vai, assim, conversando, nos entendendo de uma maneira bem legal, bem bacana. Aí, pessoal, as luzes aqui dentro, aqui, eu posso fazer o quê? Com um pouquinho de sépia também e branco, tá? Porque eu quero ela aqui, ó. Eu vou seguir mais ou menos aqui o caminho que ela faz aqui, ó. Ela faz esse caminho, né? E depois ela vem fazendo alguns movimentos assim, ó. Ó. Seguindo mais ou menos aquela linha que ela tem de nerfurinhas. Eu não estou apagando nada. Eu sou só retocando aqui os pontos, ó. Ali ela puxa aquele cabinho lá pra cima. Que eu posso reforçar com um pouquinho de sépia aqui. Assim. E iluminar a outra área de cima aqui, ó. Que está na minha área de luz aqui, ó. Olha só. É muito discreto, é muito bacana fazer esse trabalho. Você ganha, assim, um movimento bacana no seu trabalho. Com poucas pinceladas. Você percebeu que aqui eu não trabalhei muitas pinceladas nessa folha. E ela realmente fica encantadora. Eu gosto muito desse resultado. Porque você percebe, assim, uma folha... Se ela fosse no branco, imagina como que ela ia ressaltar mais. Nesse caso aqui, ela está no tecido mais escuro. Eu jogo alguns pontos de luz em alguns pontos assim, ó. Só pra gente ganhar um pouquinho mais aqui de... Dimensão mesmo nela, ó. Nessas áreas, assim, ó. Mas você percebeu que é bacana demais fazer isso aqui? Então, às vezes, você tem no seu quintal e você não sabia como fazer, né? Essa pode ser usada na folha de uva. Aquela ali você pode usar nessas folhas de hortensia. Quando você vai pintar hortensias, tá? E assim a gente vai trabalhando de uma maneira bacana. Agora nós vamos trabalhar algumas gotas com vocês, tá? Vamos trabalhar gotas aqui agora. Eu não falei pra vocês, a gente teria surpresinha aqui. E é isso aí que a gente vai fazer aqui agora, olha. Nós temos vários tons de tinta aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês o que seria a sombra de cada tinta aqui, tá? Por exemplo, nessa folha, qual a cor que eu utilizei mais escura aqui? O sépia. E quais os tons acima do sépia? O verde olivo. E depois, abaixo dele, o verde musgo. E depois, abaixo do verde musgo, vem o amarelo ouro. E depois, abaixo do amarelo ouro, que é a luz, que é o branco. Olha que estudo legal, né? Então, o que eu posso fazer? Se eu for fazer só gotas aqui, se eu for fazer uma gota, por exemplo, nessa região aqui, ó. Vamos supor, o barco verde musgo. Eu vou entrar com um tonzinho mais suave. Eu vou entrar com verde oliva. Olha, eu quero fazer uma gota bem grande, pra que vocês possam, assim, estar entendendo como que faz gota. Neste momento, eu gostaria, assim, que a câmera chegasse bem pertinho, porque aí, sim, você vai entender o que é gota de verdade, ó. Então, o que eu faço? Coloquei a tinta lá e joguei essa tinta pra cá, ó. Fazendo esse leve sombreado. Puxando pra baixo aqui, ó. Ó, se você percebeu, ela ficou um tonzinho só de sombra, quase nada aparecendo. Eu entro com o recurso de um tonzinho mais escuro, que seria o sépia. Olha, eu vou fazer bem devagarzinho com vocês, ó. Eu faço essa meia lua, essa circunferência, esfumando pra baixo. Aqui em cima, eu jogo pra dentro. Olha, eu peguei o sépia, o verde oliva aqui, ó. Eu jogo pra dentro aqui. Olha só, joguei pra dentro. Quer dizer, marquei aonde vai ficar a minha luz. Eu vou imaginar que a minha luz está refletindo lá do céu. E o céu está um pouco azulado hoje. Então, eu vou colocar um pouquinho dessa tinta aqui, que é o erva doce. Não vai ser o branco, vai ser o erva doce. Olha, tira o excesso do dedinho. Vou com calma. Estou fazendo uma gota maiorzinha. Olha, pra que vocês possam, assim, visualizarem. Então, eu coloco aqui, ó. Jogo pra cima, esfumando um pouquinho, ó. Fazendo isso aqui. Quando eu faço isso aqui, eu vou estravar, pegando meu pincelzinho zero filete. E vou acender minha gotinha lá em cima, naquela área de sombra. Acendi. A minha luz bateu ali, que veio aqui e que refletiu aqui nessa região. Olha só, ela dá esse ponto de luz aqui. E se eu quiser fazer isso aqui, ó. Só pra acentuar um pouquinho mais, eu dou um pequeno risquinho no meio. Quero fazer agora uma outra gotinha nessa posição aqui. Então, nessa posição aqui, eu tenho o tom de sépia por baixo. Então, eu vou ter que trabalhar com um pouquinho mais de sépia aqui. Olha a minha área de sombra. Olha, quase não vai aparecer. Vai ser uma gotinha menor, ó. Tá? Vou julgar a tinta agora pra dentro. Voltei com esse tomzinho de tinta aqui, que é o erva-doce, tá? Ó. Faço esse aqui, ó. Reparam que é pouca tinta. É nuance de tinta. Então, hoje você está aprendendo a fazer comigo gotas de orvalho. Essa é a aulinha de hoje. Nós fizemos aqui apenas uma base com essas folhas. Mas hoje o objetivo é ensinar você a aprender gotas de orvalho. Quando você vai aprender a fazer gotinhas e gotas maiores. Olha, então aqui eu vou iluminar e vou atravessar a luz pra cá. Olha só que legal. São gotas discretas, né? Aqui nesse período agora de frio, agora, os orvalhos caem durante a noite e aparecem essas gotinhas. Por exemplo, aqui nesse amarelinho, o que eu poderia utilizar aqui? Um pouquinho do siena aqui pra fazer essa sombra, olha. Então, eu vou fazer a sombra dela com o siena natural, ó. Coloquei o siena natural. Pra vocês desenvolverem suas gotinhas e não se perderem, tá? Porque não é tudo que é sombra que é preto, não, tá? Não é tudo que é sombra que é escuro, não. Então, você tem que imaginar a base que você vai fazer, ó. Eu estou com a luz, olha, tá vendo? Estou com a luz aqui e volto aqui no brilho, cá em cima, aqui na área de sombra. E que reflete aqui. Tá vendo que bacana? Quero fazer agora, Roberto, uma gotinha escorrendo. Então, eu quero fazer uma gotinha escorrendo nessa folha aqui. Quero fazer uma gotinha escorrendo aqui nessa folha. Esses tons são todos escurecidos. Então, aqui eu posso usar o sep, entendeu? Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu sep de um lado do pincel. E vou puxar aqui, ó. Como que faz a gotinha escorrendo? Eu jogo essa tinta lá pra cima. Assim. Aqui, eu giro aqui minha mãozinha, jogando a sombra ao contrário aqui, ó. Ó. Joguei a sombra ao contrário, pra cá. Porque ela vai estar escorrendo, né? Então, agora eu pego a tinta, o erva doce. Encosto aqui. E vou suavizando um pouquinho, ó. Bem pouquinho. Ó. Iluminando mais. Não faça nada corrido. Faça tudo muito devagarzinho. Agora eu vou pegar um pouquinho, ó. O meu pincelzinho zero. E vou iluminar essa área aqui do pinguinho. Que a luz bateu, que refletiu aqui. Na medida que a minha gotinha veio escorrendo. Ela veio fazendo esse movimento aqui, ó. Ela escorreu. Tá vendo? Vamos fazer agora a gotinha parada. Quero fazer uma gotinha, Roberto. Nesse tom onde está o cena natural. Qual a cor que eu posso usar aqui? Você pode utilizar um pouquinho do verde oliva. Olha. Vamos lá com o verde oliva, ó. Vamos escurecer aqui embaixo a sombra com o verde oliva. Por que verde oliva? Porque o verde oliva é um tom acima desse aqui. Então você vai conseguir fazer uma sombra pra ela. Porque a gota tem que ter essa sombra. Senão ela não aparece. Então, olha. Você trabalha assim. Coloca aqui pra cima a tinta. Tô fazendo várias gotinhas pra que vocês possam se entregar realmente com o que é gota. Porque o nosso curso é muito bacana, né? Muito bacana mesmo. Eu lancei uma enquete aqui no canal. Onde vocês escolheram flores, tá? Vou estar atendendo vocês com certeza. E o nosso objetivo aqui do canal é levar até você esse carinho, tá? Então, como eu tenho pessoas chegando agora aqui na família, eu preciso retornar essas aulas de gotas, flores, rosas. Enfim, o nosso aprendizado aqui é extenso, né? Então, nós vamos aprender muito ainda. E eu quero aprender também muito com vocês. E assim a gente vai crescendo juntos. Olha só o que eu fiz aqui. São nuances de tinta. Quando você faz gota, não faz aquela mancha, não. Então, trabalha com mais delicadeza. Que você vai ver o resultado que é extraordinário. Nessas regiões que eu estou fazendo gotinhas de orvalho, eu faço mesmo questão que aqui a câmera aproxime bastante. Porque é uma aula bacana. E eu quero que vocês recebam aí uma imagem legal na casa de vocês, tá? Se depois que eu fizer toda a minha folha, eu perceber que a minha folha precisou de um pouquinho de luz. Vamos supor, esses tons estão maravilhosos. Mas faz quando eu quero um pouquinho de luminosidade nessas folhas. Eu venho fazendo esse movimento aqui, ó. Só com batidinhos, puxando lá pra frente, lá, ó. Olha. Vai parecer que você pegou uma folha lá no pé e colocou aqui. Então, olha só que legal, pessoal. Cantinhos de pincéis. Você vai trabalhando, fazendo esse movimento. Aqui eu estou com um pincelzinho 421. Esse é da Condor, tá? Ele é um pincel macio. Ele é muito bom pra pintura em vidro. Qualquer dia eu quero trazer pra vocês aqui uma pintura em vidro. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Olha só o resultado que dá, tá vendo? Então, por isso que eu falo. Não acelere o vídeo. Vai comigo. Fica comigo até o finalzinho. Porque se você começar a pular o vídeo demais, você vai perder dicas importantes aqui. Eu não quero que você saia daqui sem saber nada. Eu quero que você saia daqui pelo menos levando uma mensagem de amor. Uma mensagem de carinho. A minha resposta com vocês de amor, carinho, é reciclo demais. Porque eu percebo nos comentários de vocês o quanto vocês gostam do meu trabalho. O quanto vocês me amam. E podem ter certeza, eu também amo vocês demais. Tá vendo essas partes arredondadinhas assim? Você faz isso, ó. Ah, Roberto, mas eu nem sei pintar. Como que eu vou fazer? Sabe sim. É só você me acompanhar aqui que você vai desenvolver formas diferenciadas de trabalhar. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Roberto, e nessa folha aqui também? Eu não gostei muito dela, porque ele fazia um trabalho com ela também. Você pode vir aqui com um pouquinho do verde oliva. Nessas, alguns espaços assim, ó. Vem aqui com um pouquinho do verde oliva aqui assim, ó. Em algumas áreas. Vem com erva doce, ó. Também fazendo o mesmo perfeito, ó. Você vai colocando a tinta em alguns pontos. E vai puxando assim, ó. Alguns, é, fazendo alguns movimentos assim. Você consegue fazer esses efeitos bacanas no seu trabalho, ó. Coloca a tinta na beiradinha, ó. E vai, ó. E vai suavizando alguns pontos. Você consegue fazer uma dimensão melhor nessa folha. E um acabamento também, né? Porque, como eu disse pra vocês, essa digitalzinha das folhas, ela costuma falhar em alguns lugares. No lugar que ela falhar mais, você já entra com esse recurso assim, ó. corrigindo alguns pontos. Mas nada muito corrigido, não. Deixa mais ou menos no natural. Que eu acho que o natural também, ele expressa pra nós um... um realismo, né? No trabalho. Onde na natureza, realmente, a gente encontra muitas folhas de todas as formas, né? De todos os tipos. E eu quis trazer pra vocês essa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham realmente gostado dessa aula. Se vocês gostaram, coloquem aí, por favor, em prática no dia a dia de vocês, na vida de vocês. E assim nós vamos crescer junto. Você que está chegando agora, já vai deixando o seu comentário aí. Me falando se você gostou dessa dica de hoje. Mesmo que você não gostou das folhas, mas você gostou das gotas. Já vai compartilhando. Pra assim nossa família crescer mais. E se você quiser ser membro aqui desse canal, é só você seguir as diretrizes. Já tem pessoas que são membros aqui. Eu peço pra vocês que são membros, deixar aí nos comentários como que vocês fizeram pra ser membro. Porque tem pessoas querendo ser membro e não sabem. E pra ser realista pra vocês, eu também não sei. Mas eu gostaria que vocês me ajudassem aí e compartilhassem como que foi pra você ser membro. O que que você fez. Qual o caminho que você seguiu pra ser membro aqui da família. Tá bom? Pessoal, fiquem com Deus. Rezem por mim. Olhem por mim. Que eu estarei aqui fazendo o mesmo pra vocês o tempo todo. E espero profundamente que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Foi uma aula simples? Foi. Mas é uma aula didática? Muito didática. Onde eu tenho certeza que pra você crescer como profissional, você tem que valorizar o que é simples. Porque é nas coisas mais simples que Jesus age em nossa vida. Eu tenho certeza disso e eu acredito no seu bom gosto. Amém? Fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.